Através do incentivo do Governo Federal será comemorado a partir deste ano de 6 a 15 de setembro a Semana do Brasil. A intenção é envolver empresários e clientes em uma semana onde que promoções possam ser lançadas para beneficiar ambas as partes, já que no mês de setembro comemora-se a independência do Brasil, mas uma data um pouco esquecida por alguns brasileiros. Para trazer mais informações sobre essa Semana do Brasil, estivemos falando com Denise Menezes, secretária executiva da Câmara de Dirigentes Logistas de Pons e Lacerda. Nós temos várias datas comemorativas ao longo do ano e essas datas são voltadas para o comércio, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, o Natal propriamente dito. E setembro nós temos uma data muito importante para o brasileiro e que nós não comemoramos a altura. Então, a partir deste ano, através dessa iniciativa, através da Semana do Brasil, o Governo Federal instituiu a Semana do Brasil e o 7 de setembro, que é a independência do Brasil, nós comemoramos a independência do Brasil, para ser uma campanha totalmente voltada para você, consumidor, para que você possa valorizar o que nós temos no nosso país. Então, é uma campanha nacional, como eu disse. Aqui em Pons e Lacerda, nós vamos incentivar todos os empresários a decorar suas lojas de verde e amarelo, levando esse patriotismo que nós temos, o brasileiro, ele é muito patriota, mas normalmente a gente costuma ser em jogos da seleção brasileira, mas nós queremos comemorar todos os anos, a partir de agora, o 7 de setembro, sim, como data comemorativa voltada também para o comércio. Então, você que é comerciante, pode decorar essas vitrines, a CDL está incentivando isso através dos nossos associados, pode fazer promoção, pode utilizar essa data como uma data diferencial no seu comércio, fazer promoção. O 7 de setembro vai cair no sábado desse ano, é um feriado, mas o comércio também vai estar liberado, se o empresário quiser ficar aberto até mais tarde, então está liberado de fato. Mas a semana, como eu disse, é de 6 a 15. Nós postamos nas nossas redes sociais aqui da CDL todas as informações, se você quiser saber, participar também, você como consumidor, distribuir nas suas redes sociais ou compartilhar os posts, lembrando sempre valorizar o que é nosso, o que é do Brasil. E dessa forma, principalmente com esse incentivo e as promoções, quem ganha não é só o comércio, assim como também a população. Exatamente. Como eu disse, é uma campanha a nível nacional, então nós teremos, todas as companhias aéreas vão estar oferecendo várias promoções durante essa semana, durante esses sete dias aí, para você conhecer a nossa cultura, o nosso Brasil, grandes redes também de confecções, grandes redes do país vai estar oferecendo promoção específica também para essa semana do Brasil, para privilegiar principalmente o consumidor. Então, é instituir o 7 de setembro como uma data comemorativa também voltada para o comércio, para que o consumidor possa ter a chance de aproveitar através das promoções mais essa data e, obviamente, levar a conscientização para todos e comemorar a independência do Brasil. E aí Obrigado.